Oi senhores, oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia e eu sou a Rafa e nós somos Duas Irmãs na Cozinha. O vídeo de hoje era o seu desafio, mas como nós estamos em casa de quarentena e não dá pra ficar saindo pra fazer compras, nós vamos fazer uma receita usando as coisas que tem aqui em casa. Nós vamos fazer um pudim de caneca super prático. Então não esquece de deixar o seu like, inscrever no canal e deixar seu comentário lá no nosso Instagram, alô dos Irmãs na Cozinha. Vamos para a receita? Vai ser um receita e nós vamos precisar de açúcar para caldo, leite condensado, ovo, leite e a receita de baunilha, que é opcional. Para fazer a calda, nós vamos colocar uma colher de açúcar e uma colher de água e levar ao microondas por um minuto. E aí E aí E aí Deixe as duas canecas. As caramelo desais. E aí E aí Tchau, tchau. Agora nós vamos levar ao micro-ondas por 2 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E parece que ficou melhor. É, o sem calda parece que ficou mais no estilo do podinho. Mas os outros também ficam durinhos. Vamos levar para a geladeira então para ver como que fica? Vamos. Agora chegou a melhor parte, a hora de comer. E esse é o primeiro com a calda. Nossa, tá duro aí, Rafa? Pega só ele, sem a calda. Ficou meio que eu fiz isso aqui. Mas ficou bom. Mostra aí, viu? O teu tá mais... Acho que o seu foi que ficou menos tempo. Pega e mostra na colher. Ah, ficou legal. O teu ficou mais durinho então, filha? Então prova o outro que a gente fez sem calda. Pega a colher. Pega o sem calda, que ele pelo menos ficou mais bonito. E ficou tudo durinho. É, mas pudim é durinho, né? Esse é o meu. É. Aí assim ficou melhor então, sem a caldinha? Eu gostei mais desse. Mas a textura desse vai ser melhor. A textura sem a calda ficou mais parecida com a de pudim? Era lindo. Só que é que esse eu não consegui pegar a calda. Então eu não sei muito bem. E a gente pôs também na geladeira. Então endureceu a calda, né? Pode ser isso também. Mas é gostoso pra uma sobremesa rapidinha? Sim. Então espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Deixa um pouco que eu também quero provar, tá? Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto